Fala galera, Matheus aqui, Gamers Sem Regres. Pessoal, se vocês são observadores, não são ovelhas cegas, por que eu chamo de ovelhas cegas? Justamente, a palavra é óbvia, né? Cegas, porque elas não veem o que está acontecendo. E o pior de tudo é que elas são aquelas ovelhas, não é nem o caso que elas não vejam, o caso é que elas não querem ver, elas se recusam a ver. Mas eu sei que eu tenho muitos inscritos aí que são pessoas cientes do que está acontecendo, né? Vocês devem ter reparado, pessoal, que de uns tempos pra cá, principalmente depois que o Phil Spencer assumiu aí, né? Mas assim, nos últimos dois anos, vai, o Xbox, assim, ele tem diminuído bastante, né? A quantidade de jogos, a qualidade, a importância dos jogos. Você vê aí na última E3, o que a gente teve, cara? Fala sério, vai, deixa o lado fanboy de lado, velho, fale sério comigo, entendeu? 22 indies temporários, né? Você viu ali algum jogo, né? Que seja além disso aí? Não vimos. Agora teve a Gamescom aí recentemente, mais indies, controles, dashboard, sabe? Eu sei, cara, o gamer de verdade, ele não é bobo, cara, ele não é enganado facilmente. Ele vê aquele joguinho ali, entendeu? Aquele indiezinho ali, remaster, aquelas bostinhas que eles estavam mostrando, Mas você sabe que aquilo ali não é um jogo de autoinvestimento, velho. Você sabe, é óbvio, tá na cara, entendeu? Indiezinho, joguinhos ali que parece de outra geração até. E aquilo ali não são jogos de investimento alto, aquilo ali é diferente de um Halo, de um Uncharted, totalmente diferente. Agora, a ovelhinha, cara, o que ela não entende é o seguinte, vamos colocar uns fatos aqui na mesa. Fato número 1, a Microsoft é bilionária, zilionária, fato, ninguém duvida disso, quem duvidar é um completo idiota. Bill Gates, por exemplo, é o homem mais rico do mundo, fato, riquíssimo. Às vezes ele é o primeiro, às vezes ele é o segundo e tal, mas independente disso ele tem muito dinheiro, velho, né? Riquíssimo, fato. É, o que mais, cara? A Microsoft vale mais do que a Sony, a Microsoft poderia comprar a Sony caso ela estivesse à venda, né? Vamos supor, sim, completamente, velho, duas, três Sony se ela quisesse, até mais que isso. Ela tem dinheiro pra isso, ela vale mais do que isso. Lógico, isso é um fato. Porém, como eu tava falando, o que a ovelhinha falha em entender, velho, é que não importa. Isso pouco importa para o Xbox em si, cara. Por quê? Porque o Xbox é apenas uma divisão da Microsoft, velho. E assim como em todas as companhias grandes, a verba, o dinheiro que eles ganham ali é dividido por divisões. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte, pra você que não está entendendo. A Microsoft ganhou não sei quantos bilhões aqui nesse semestre. Isso não quer dizer nada, velho, para o Xbox em si, velho. Esse dinheiro não vai pra mão do Phil Spencer, entendeu? Ah, a Microsoft ganhou aqui, vamos supor, 100 bilhões. Eu tenho gente que pensa, bom, esse dinheiro caiu na mesa do Phil Spencer agora. Se fosse realidade isso, eu tenho certeza que o Phil Spencer, nossa, correria. Ia lá, comprava EA, comprava Honor Bros, comprava Ubisoft, comprava até a Sony, né? É, colocava ali 50 tripway pra ser produzido ao mesmo tempo. Aí ia chegar o momento que alguém ia falar assim, pô, alguém esqueceu de pagar a conta de luz aqui, galera. O que aconteceu com o nosso dinheiro? Ah, aquele tal do maluco do Phil Spencer ali, gastou tudo em jogo, galera. É por isso que não funciona desse jeito. O setor de games da Microsoft, ele tem uma verba destinada. Essa verba vai pra um orçamento que o Phil Spencer tem que cuidar. Que isso vai desde pagar até o cara lá que faz o cafezinho, sei lá, até manter os servidores e tudo mais. Bom, galera, por que eu tô fazendo todo esse discurso aqui? E por que eu comecei falando sobre os eventos recentes da Microsoft aí? Porque vocês já devem ter percebido que ultimamente parece que teve uma redução na verba da Microsoft, porque ela já não está investindo tanto. E isso pode ser mais do que verdade, velho, porque agora a gente tem a confirmação. Como vocês podem ver aí através desse Twitter aqui, né? O ZugX aqui, ele é um cara que trabalha até no NPD, se eu não me engano, que é aquele negócio que faz vendas nos Estados Unidos. É um insider aqui muito conhecido, muito confiável. Eu até já recomendei o Twitter dele aqui várias vezes. E ele comentou aqui, velho, como vocês podem ver, eu circulei de vermelho ali, que ele comentou várias coisas sobre a Microsoft aqui, né? Na verdade, ele fez uma conversa enorme ali no Twitter, várias coisas interessantes e tal. Mas o mais interessante talvez seja isso aqui que eu circulei de vermelho, como eu falei, né? Microsoft já cortou os fundos para a divisão Xbox. O que seria isso? Verbas, né? Já fez um corte de verbas. Eles já não têm mais um check-in branco para novos projetos que poderiam potencialmente ajudar o console, velho. O que isso quer dizer? O verbo está cortando, velho. É por isso que você está vendo cada vez mais e mais, Phil Spencer não pode fazer nada, cara. Ele não tem dinheiro. Até a conversa continua ali e um cara fala assim, pô, então ele está fazendo o que pode com o que tem, né? Por isso que está essa desgraça. O Zulgex responde ali, é, basicamente é isso, velho. É isso que está acontecendo com o Xbox, velho. Agora vocês sabem por que está essa draga danada. Isso aqui já é uma coisa que eu venho falando há tempos, velho. Mas vocês não me dão ouvidos. É ou não é verdade? Porque é mesmo e é? Porque é mesmo. O próprio Zulgex ainda continua ali num pedaço da conversa e ele assume ali, né? Ele fala que a Microsoft não pretende vender a divisão Xbox, o que para alguns é um alívio. Mas para mim, não é uma boa ideia, cara. Porque aquele negócio que eu falo, se ela vendesse, não quer dizer que o Xbox ia acabar. Entenda, seus idiotas. Significa simplesmente que ia mudar de dono. E quem sabe o novo dono aí sim investisse. Então seria uma coisa boa, velho. Mas não, a Microsoft não vai vender. Ela vai continuar ali tirando o dinheirinho da live, dos servicinhos, do que ela pode. Sugando, sugando o defunto ali, né? Sugando o moribundo ali, velho. E vai continuar essa desgraça do jeito que é. Ele até comenta ali, né? Não espere que esse status mude em nenhum momento breve, velho. Não vai mudar. Vai continuar dessa forma. Eu tenho mais coisa para falar aqui. E o pior de tudo, cara, o mais preocupante, é que a Microsoft não está perdendo só bens materiais, galera. Dinheiro, verba, estúdios, jogos. Isso aí, digamos assim, você ainda pode recuperar, velho. Porque é questão de dinheiro. O pior é que a Microsoft está perdendo bens imateriais, cara. Eu acabei de ver um vídeo aqui no YouTube, né? Aliás, de o melhor amigo aqui do Crap Gamer. Ele também tem um canal. Extremamente fanboy da Microsoft. Extremamente cachista. Ele acabou de upar aqui um vídeo chutando o balde. Desistiu da Microsoft. Ele falou ali, desisti. Não tem mais esperança. Acabou. O Sony está dando uma surra. A Microsoft perdeu totalmente o toque que ela tinha com os clientes, com a fanbase. Isso não é o que a gente quer. Isso não é o que a gente quer para o futuro da Microsoft. Acabou. E ainda é culpa, grande parte do jeito que a Microsoft está, nos fanboys, que é exatamente o que eu faço, velho. Nas ovelhinhas. Por quê? Porque vocês ficam fazendo controle de dano para tudo que a Microsoft faz. Ele grita ali no vídeo, transtornado. Parem de fazer controle de dano, pelo amor de Deus. Vocês estão destruindo a Microsoft, velho. Mas vocês não me ouvem, velhinhos. Vocês não ouvem ninguém. Vocês são cegas, surdas e mudas. Vocês só ouvem o que vocês querem. Onde será que a gente vai parar desse jeito, né? Quem gostou, deixa o like aí. Compartilha, se inscreve. Quem não gostou, eu sinto muito, né? Vamos ver até onde vocês vão levar o Xbox, né? Se olhem bem aí no espelho. E vejam se está valendo a pena todo esse controle de dano que vocês andam fazendo. Falou, galera. Até mais. Se não gostou, ganhem-se! 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 E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.